E o prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, segue com um quadro estável, sedação leve, traqueostomizado e em pressão de suporte, respondendo aos estímulos e com níveis de oxigenação satisfatórios em diálise. O MDBista continua internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein para o tratamento de complicações que foram causadas pela Covid-19.